Como será que vamos ter essa última volta? O Mega Patricio da transmissão A esquerda aqui Passou a limpação, a última volta Passou a limpação, a última volta Passou a limpação, a última volta Passou o resultado Passou o resultado O lenço que vai se aposar Recebe a limpação E a limpação Caiu o final 2 lá embaixo Com capacete verde, um lenço E o capacete branco E a limpação, abriu o batental E a limpação, a limpação Última volta, terceira posição E a disputa da prova nesse momento Não tem nem que saber o que aconteceu Lá atrás, vinculação, vem clarecer A primeira prova da categoria Atipado junto, colocou o limpação Fechou a porta ou não Assuma a terceira posição Ganha e fechou a posição do limpação É a primeira vez A primeira vez Vem clarecer, a primeira vez Vem clarecer, a primeira vez Número 32, igual a chão Vem clarecer, a primeira vez Vem clarecer, a primeira vez Na segunda vez